Boa noite, está começando o Papo Livre aqui pra você na TV Ibaté, o nosso talk show e já vamos começar com as notícias. Daqui a pouco vou falar com o convidado da noite, já vamos com as notícias aqui na nossa cidade. Nosso monólogo hoje vai falar do nosso super herói que está fazendo muito sucesso no Facebook. Ele está adicionando a todo mundo, seguindo todo mundo e salvando todo mundo dos perigos da nossa cidade. Steve Silva é o nosso super herói, mas ele está com esse nome Steve Silva e a gente vai dar algumas dicas pra eles de qual super herói ele pode ser aqui Ibaté. Vamos fazer as comparações. Por exemplo, se ele fosse o Homem-Aranha, que Ibaté ele já não ia conseguir ser, porque Ibaté só tem um prédio e o Homem-Aranha anda pelos prédios e tudo mais. Então, desista do Homem-Aranha, Steve Silva, desista do Homem-Aranha. Se ele fosse o super-homem, super-homem eu acho que também não ia conseguir muito. Primeiro que ia passar ali pro Ibaté, pegar algum pombo na hora de voar, capa. Não, desista do super-homem. Vamos lá pro... vamos tentar o Flash. Não vai conseguir também. Tem muita lombada Ibaté, o cara vai ter que parar toda hora, não vai conseguir salvar ninguém. Não, desista do Flash. Agora, se ele fosse feminino, Mulher-Maravilha. Também é muito difícil Ibaté, porque achar uma Mulher-Maravilha, acho que é bem difícil. Mas, continue como o Steve Silva, salvando a nossa cidade. Acho que essas dicas não te ajudaram muito, Steve. Mas continue salvando a nossa cidade e ache um nome para esse super-herói. Você que tem uma ideia de como pode ser o nome desse super-herói, marque aqui nos comentários. Ou mande pra gente, que a gente vai depois no próximo programa falar os nomes que vieram aqui pra gente. Beleza? Agora falando sobre o Covid, que é o assunto de todo esse ano, é o Covid. Aqui Ibaté, uma página noticiou o seguinte, que o nosso prefeito, José Parrela, morreu pelo Covid. Ele foi diagnosticado pelo Covid, pegou o Covid. Só que a página noticiou pela madrugada, há um mês atrás, que ele teria morrido pelo Covid. Virou um furdunço aqui na cidade e todo mundo queria saber se Parrela morreu realmente pelo Covid. Não, ele não morreu. No outro dia, ela já noticiou que estava vivo e tudo mais. Deu prova-se que estava vivo e a página teve que desmentir isso. A página Ibaté da Depressão, com certeza, morreu pelo Covid. A gente tem um óbito aqui na cidade, agora a gente tem dois. O segundo é a página. A página foi tirada do ar pelo... não sei quem processou, quem fez a página ser tirada do ar. Mas, temos prints aqui, como a página respondia quem questionava as notícias dele. Olha o print. Nesse print, eles colocavam, gente, vou olhar até para outra câmera aqui. Eles colocavam que tinha a formação de sete profissionais formados em jornalismo, publicidade e propaganda. Acho que esses profissionais não foram muito formados, não, porque eles não conseguiram nem manter a página no ar. E a página saiu totalmente do ar, então Ibaté, agora Ibaté da Depressão, não vai mais animar a gente com notícias falsas. Parabéns aos setes profissionais do Ibaté da Depressão. Se vocês quiserem deixar um currículo aqui para a TV Ibaté, acho que o Gil está aceitando. E um desembargador em Santos. Olha o que o cara fez. Ele estava sem máscara na praia e a guarda municipal foi multar, porque lá em Santos ou qualquer lugar do país não pode andar sem máscara. E aí, sabe o que ele fez? Rasgou a multa. E a guarda municipal filmou isso. Vamos ver. E aí, sabe o que ele fez? Cara, você rasgou a multa e os caras filmaram. Era só você ter ido com um jeitinho, conversado com eles e até os guardas. Você fala assim, ah, eu sou desembargador. Os guardas iam rasgar a multa para você. Você se empolgou à toa. Me empolgou à toa. Aqui no Brasil, esse jeitinho brasileiro, tudo se resolve nessas multas brasileiras. Ela é formadora de opinião, linda, talentosa e é repórter do Face News. Eu recebo hoje aqui no nosso Papo Livre, com um papo bem descontraído, a Iesa Caruzelli. E aí, Iesa. Vamos para o Papo Livre. Passou a abertura e estamos de volta aqui com o Papo Livre para você. E agora eu já estou aqui com a Iesa Caruzelli sentada no nosso sofá. Muito obrigado pela sua presença, Iesa Caruzelli. Você está um pouco nervosa de estar aqui dando entrevista para mim? Nossa, demais. Eu falei no começo do programa que ela é muito linda e realmente é muito linda. Então agora eu vou mostrar aí para a câmera. Dá uma olhada para a câmera para o pessoal ver. É pierce para todo lado. Uma polêmica da minha vida. Eu acho que deve ser uns 13, 14, por aí. 13? Por aí. Qual foi o primeiro pierce que você colocou? Um bem sapatão. Coloquei meu primeiro piercing na sobrancelha. Na sobrancelha. Quantos anos você tinha? 13. 13? Minha mãe colocou comigo ainda. Sua mãe foi com você. Ah, bom que a minha... Não, ela colocou nela também. Ah, entendi. A mãe acompanhou. Aí as sapatões começaram a andar em cima e ela tirou. E aí depois você continuou colocando o piercing para todo lado. Aí eu continuei para todo lado. Aí eu já... Esse piercing para todo lado foi uma gravação no Face News que você beijou o Gui. Vocalista do Jeito Moleque, né? Você beija bastante assim mesmo, entendeu? Ah, eu tenho você como companhia. O que você acha? Fica aí no ar. Ela me compromete, né? Não. Mas é sério. No Face News ela gravou um show do Jeito Moleque. E aí nesse show você beijou o Gui. Eu vou colocar um trecho aqui. E vamos ver esse trecho dela beijando o vocalista do Jeito Moleque. Vamos ver. Rolou o desafio, vai. Tem que chavecar, tem que chavecar. Tem que chavecar. Olha, eu queria dizer que hoje a noite é nossa. Vou limpar isso aqui que tá com o negócio aqui do lado. Aqui bem do lado do seu louco. Oh, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor. Foi bom beijo. Foi só um beijo. Foi bom beijo. Puta, beijo gostoso. Muito pince, nem reconheci. Tem pince todo lado, parça. Tá aí o chavecar no fricuguinho do Jeito Moleque. A gente vai para a próxima entrevista. Saudades falando nisso. Gui, por favor, se você estiver assistindo, rola um flashback. E foi bom beijo? Nossa, é maravilhoso. Eu perguntei isso pra você lá no Face News, né? Eu não lembro se você me perguntou. Eu perguntei, perguntei. Mas o beijo dele foi muito bom. A cantada também. Como que foi a ideia de você entrar no Face News assim? Então, na verdade, a ideia foi muito de repente. Eu lembro que uma vez você não conseguiu com que o Diego fosse, né? Pra gravar. E você perguntou se eu podia ir com você pra te ajudar. E aí começou daí. Foi uma coisa que eu nunca esperava, nunca imaginei. E foi acontecendo. Você nunca imaginou trabalhar em... Nunca, nunca. Em mídia assim, de TV? Não, minhas áreas são completamente distintas. O que você gosta de fazer aí? Desde o começo, assim, na sala de aula, quando eu tinha aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Você não respondia adulta, né? Mas você respondia... O que você respondia? Eu sempre quis ser veterinária. Veterinária? Veterinária. Você começou a fazer já? Fiz, fiz dois anos e meio de veterinária. Dois anos e meio? Sim. Por que não se formou? Tranquei porque eu fiquei doente, né? Aí eu tive que trancar. Entendi. Mas pretende voltar ou não? Pretendo. Assim que eu acabar que eu estou fazendo agora, eu pretendo voltar e terminar assim. O que você faz agora? Educação física. Educação física. Também curte a educação física. Malha muito. Muito, bastante. Agora não, nessa pandemia a gente só bebe. Ninguém está malhando. Ninguém está malhando. Está engordando. Mas você faz educação física, dá aula? Já? Não? Sim. Dá aula? Gosta de dar aula? Amo. Não tenho muita paciência, mas eu amo. Qual que é a... Assim, eu não sou muito leia de educação física porque eu não consigo malhar. Tenho uma preguiça, gente. Uma preguiça lascada. Mas vocês conseguem fazer o treino durante o dia inteiro, né? Você tem alunos durante todos os períodos do dia. Sim. Qual que é a aula mais gostosa para você? O que você gosta de ensinar, assim, de educação física? Musculação. Musculação. Parte de musculação. Musculação, pegar peso mesmo, pesado. Isso. Meu Deus do céu. Acho que deve ter imagem. Põe imagem aí, produção da Iesa pegando um peso. Vamos ver. Pesado mesmo, hein? Você viu? O negócio é longe demais. Falando em peso pesado, tem outro momento do Face News que você colocou aquele ki no seu pescoço. e fiz agachamento. Kelly ki no pescoço da Iesa. Vamos ver esse trecho também. Você pode olhar para mim e falar, não, a minha amiga já fez agachamento com a Kelly ki nas costas. Quem já fez isso? Gente, eu estava lá, eu estava fazendo a entrevista com a Kelly ki e eu falei se ela podia fazer isso. E a Kelly ki, não, vamos lá. E aí você colocou, você puxou a Kelly ki assim e começou o agachamento. Meu Deus do céu, Kelly ki vai matar a gente e não vai ser processada. Pensou numa dessa mulher, Kai? Porque eu estava cagando pinga, né? Qual que é a... Quanto tempo já que você está no Face News? Faz dois anos. Dois anos? Dois anos e meio, quase. Dois anos e meio, né? Qual que foi a melhor festa para você do Face News até hoje? De gravação, não de curtição. Ah, eu acho que todas têm alguma parte, assim, especial, importante, algum momento que marca, né? Ainda mais porque a gente sempre vai também na amizade, então sempre tem coisas que fazem com que a gente não esqueça. Mas não tem nenhuma, assim, que você fala, não, essa foi a festa, uma festa que eu sempre queria ir, eu fiz essa oportunidade de ir e eu fui. Ah, teve. Aquela que você me levou, né? Porque você sabia que era meu sonho ver a Lauana Prado. Lauana Prado, é verdade, o Face News gravou. Ah, foi até o Hopi Hari na gravação DVD de Lauana Prado, que Lauana Prado em breve estará aqui na TV Ibaté, se Deus quiser, né? Com certeza ele quer. Ela trava quando ela viu o Lauana Prado, eu fui tirar foto, ela travou, não conseguiu tirar foto com o Lauana Prado. Você acompanha a Lauana desde o começo da carreira. Sim. A gente só descobriu da Lauana Prado, aqui, Ibaté, a maioria do pessoal, por causa da Ieza. Ela descobriu, desde o começo, ela apresentava esses vídeos da Lauana, a Lauana não era famosa. E a Ieza já sabia que Lauana Prado tinha esse talento, esse dom da música, que aí já circulava os vídeos nas redes sociais. E aí você virou fã, absoluta. Virei. Nossa, não tem nem como não virar, né? De verdade. Você é fã de Lauana Prado? Tem mais artistas que você é fã? A todo sertanejo eu sou apaixonada, né? Você descobre, né, sertanejo? É, eu descubro. É aquele negócio, quando a gente sofre, a gente acha umas músicas que ninguém conhece. E você vai por música? Por momento que você tá passando a vida, você digita lá no Google, aí acha uma música? Não, não, eu vou procurando aleatoriamente mesmo. Qual foi a pior música que você já ouviu na sua vida? Em relação à letra, em relação ao cantor? A tudo. A pior música que eu já ouvi na minha vida? Caneta Azul. Ah, isso é normal. E a melhor música? Ai, a melhor música? Cobaia. Cobaia. A gente, tipo, é cobaia ao vivo, né? Ela canta muito boa. Fomos, nossa. É da Lauana essa letra? É da Lauana. É da Lauana. Será que ela fez pra alguém? Ah, ela tem uma carinha de meio apaixonada, viu? As letras dela também são bem apaixonadas, não engana, não. E aí, você começou, vamos agora falar da sua vida. Você é de Água Natural de São Cargos? Não, sou natural de Araraquara. Araraquara. Aí você veio pra São Cargos e mora aonde lá? Moro em uma chácara em Água Vermelha. Em Água Vermelha. Bem Pé Vermelha. Você pega a Suzantur, busão, pra ir pra Água Vermelha? Não. Eu não sei pegar ônibus. Tu não sabe pegar ônibus? Não sei pegar ônibus. Meu Deus do céu. Bom ensinar. Então, eu vou fazer um quadro no Face News. Um dia de busão, vou levar a Ieza pra pegar um busão. Você sabe pegar ônibus? Eu sei, claro. Sou pobre sempre andando de busão. Moro em Baté, né? Tá falando da Pé Vermelha de lá, mas... É, mas vou passar um cargo sempre de busão. E aí você estudou em que escola? Lá? Estudei em Nova Aruguião. Sempre em Nova Aruguião? Sempre em Nova Aruguião. Não foi à noite, não, né? Foi sempre de manhã? Não, sempre de manhã. Então, você era popular na escola? Todo mundo tinha bastante medo de mim, né? E eu aprontava muito. Porque... Ah, eu tomei até um processo. Por ameaça na época do meu colegial. Você tomou um processo? Nossa, eu era muito briguenta. E aí você brigou com uma menina? E aí? É, na verdade, eu quase não ia para a escola, né? Na época do meu segundo, terceiro colegial. E na época... Por que você não ia para a escola? Porque eu... Ah, não... Rebelde. Só ia para fazer prova. É rebelde. Eu não queria ir para a escola. Minha mãe falava que era melhor eu falar que eu não queria ir do que eu pirar das aulas, né? Aí vazou uma... Sua mãe acompanhava você de Água Vermelha, São Carlos. Tipo, ela não ia saber mesmo se você for a aula ou não, né? Não, mas nessa época do meu segundo, terceiro colegial, eu já ia para o colegial dirigindo. Putz. Ah, fora da lei. Eu acho que a gente não vai para o ar com esse problema, porque... Não, mas você ia dirigindo para a escola. Eu ia dirigindo. É porque eu moro longe, né? Aí às vezes minha mãe... É aí que você ia bem popular mesmo, né? Porque você chegava dirigindo. Chegava dirigindo. E aí chegava na escola, nem os professores iam de busão, ela ia de carro. Bem, bem playboyzinha mesmo. E aí você tomou o processo. Porque ela pegou e vazou nudes dela. E ela pegou e falou que... Ela pegou e falou que fui eu que fiz montagem ainda. Com o nudes da menina. Isso. E eu quase não ia nem para a escola. E eu nem sabia quem que era essa menina. E quando ia, já tomava processo. Então, tá vendo? Ou eu tomava suspensão, era o processo, alguma coisa sempre acontecia, né? Aí eu peguei e fui brigar com ela. Mas eu fui crente já para bater nela mesmo. E eu ameacei ela, tudo. E aí ela me processou. Você chegou a bater nela? Não, deu tempo. Meu sonho era que eu conseguisse, mas não deu tempo. Hoje você conhece a menina? Não, não lembro nem o nome dela. A gente estudou esse caso e ela está aqui. A gente vai ser... Mentira. Caguei para ela. Agora eu bato de verdade. Não, é mentira. Ela não está aqui, não. Mas hoje você nem lembra quem que é a menina? Não conhece? Não. E o processo rolou mesmo? Você foi responder o processo? Rolou, fui responder o processo. Aí ele chegou lá e eles deram risada. Minha mãe, a preocupação era que eu tirasse meu piercing para ele. Ela falou que tinha que aparecer uma menininha séria. Eu falei, é, bem difícil. Você não tinha nenhuma tatuagem na época? Tinha, eu já tinha fechado minha costela. Costela? Com quantos anos? 16 anos? Eu já estava com 17, por aí. Você já tinha fechado a costela. Quantas tatuagens você tem? Eu perguntei dos piercings, não perguntei dos tatuagens. Das tatuagens eu não faço ideia, eu já não sei mais. Você tem quase, vamos dizer, 60% do corpo fechado ou não? Não chega a isso? Ah, eu acho que uns 50%, quase. Já deve ter sim. Qual que é a última que você fez? Uma moça aqui para a câmera. A última que eu fiz? Aqui no rosto, não foi? Chaviei, gente. Chaviei. Mostra lá para aquela câmera lá. No pescoço também fiz. O que está escrito ali? Tudo passa. Tudo passa. Até as tatuagens, né? Imagine quando a Isa ficar velhinha. Gente, já pensou? Eu vou ser uma velhinha muito estilosa. Com alargador, piercing para todo lado. Lotada de tatuagem. As caveiras da perna vai estar no joelho. Mas acho que não. Você vai ser uma velhinha bombadinha. Pretendo. Amém. E aí rolou o processo. Você respondeu o processo. Aí não deu nada. Eles riram até da situação, né? Porque não era uma montagem. Qualquer leigo saberia que aquilo lá era realmente foto dela. E aí depois ela acabou ficando mó faladinha, né? Ela ficou mais famosa que você, vamos dizer. Ah, ficou, né? Por um péssimo lado, falando nisso. E aí depois você saiu da escola e começou a faculdade. Na faculdade você não foi processada por ninguém. Não. Graças a Deus. Fazer montagem de cavalos. Não, não fui processada. E onde veio a paixão pela veterinária? Então, na verdade, eu sempre gostei de cavalo, né? Eu fiz prova de três tambores por oito anos. Ganhou bastante prêmio. De quinze competições que eu fui, treze eu me classifiquei. Mas não ganhou nenhuma? Ganhei. Ganhou? Ganhei. E o que ganhava na prova de três? Ah, na época era só... Hoje em dia você ganha muita coisa, né? De valores, moto, caminhonete. Mas na época era só troféuzinho. Eu tinha doze anos, mais ou menos. Foi a época que eu comecei a mesmo ir para competições. E nos rodeios você entrava de graça, vamos dizer. Não, você tinha que pagar para competir. Sério? Você tinha que pagar para competir? Para ganhar um troféu. É. Legal. É, bom, você gostava. Nossa, eu amava. E quem acompanhava você, seu pai ou sua mãe? Meu pai e minha mãe. Os dois acompanhavam? Os dois sempre acompanhavam em todas as competições. E era sempre em outras cidades. E eles curtiam bastante. Minha mãe não gostava muito, ela não era muito a favor. Porque ela morria de medo, né? De acontecer muitas coisas. Já caiu do cavalo, literalmente? Depende, estou brincando. Não caí do cavalo. Mas caí com o cavalo. Você caiu com o cavalo. E o cavalo, é ego ou o cavalo que você montava? Era ego? Os dois. Os dois? Mas você tem uma... Eu tinha bastante. Assim, sua mesmo. Uma ego até hoje. Na época eu tinha 23 meus. Porque meu pai começou a ser... 23 cavalos? Sim. Ele começou a ficar muito empolgado, que eu comecei bem, comecei a ganhar. E aí ele entrava de madrugada nos leilões, para minha mãe não ver. E começava a comprar. Ah, tipo, duas semanas depois, aparecia 3, 4 cavalos em casa. Sério? Aqueles leilões que você assiste de madrugada, que leilou a boi, cavalo, anel, tudo o resto, o pai dela participava. Era o único que comprava. Mentira. E aí, seu pai comprou esse monte de cavalo. Sim. E cada competição você ia com... É, às vezes em uma competição eu ia com 3, 4. Competia com todos. Que legal. E era só aqui na região? Você já foi para fora do estado? Não, era só na região mesmo. Só aqui. Qual foi a cidade mais longe que você competiu? Você lembra? Não, mas eu não lembro. Você tinha 12 anos na época? É, eu era bem pequenininha. Eu lembro que ainda, quando eu fui competir no Rodeio de Sertãozinho, fui na época, tinha que ter o peso mínimo para você poder competir. E era a cela, e você tinha que dar 65 quilos. É isso, eu tinha 82. O meu faltou 20 quilos, que eu tive que colocar em chumbo, colado na cela, para eu conseguir competir. Sério? Sério. É 60 quilos de 40, com a cela? Com a cela. Nossa. Então, a sua última competição foi com 13 anos? Foi. Aí, daí veio a paixão pela veterinária? Sim. Aí você começou a ir para a escola, começou a faltar, recebeu processo, veio a faculdade. É, daí veio a faculdade, a faculdade, gente, eu estudei muito na faculdade, bastante mesmo. E aí você fez dois anos e meio e parou porque você falou que ficou doente. Qual que foi a doença que você teve? Eu fiquei com começo de anemia, né? Mas eu fiquei, foi bem pesado. Também é, a pessoa tinha que pesar 60 quilos, ela pesava 40, com 12 anos. Foi na época que eu estava fazendo bastante dieta, de academia, essas coisas, eu fiquei meio ruinzinha. Ah, você surtou por causa da academia. Surtei. Você tem, vamos dizer assim, esse problema com o corpo? Você se cobra muito? Sempre tive, muito. Muito, muito mesmo, de ficar assim, paranoica. A gente vai, vamos ver algumas fotos da Eza, do, que ela tira do corpo? Vamos ver? Eu, eu acredito que isso não deveria se cobrar, porque tem muita mina, hoje, hoje a gente está num tempo de, das mulheres, da aceitação das mulheres, do corpo que ela tem, né? Muitas mulheres hoje não estão nessa busca perfeita dessa... Sim. Esse padrão de beleza que colocaram, né? Mas você acredita que seu corpo tem que ser perfeito? Acredito. E pra que você quer chegar nesse corpo perfeito? Qual que é o seu ideal? Eu não faço ideia. Você quer competir em alguma coisa? Não, não quero competir. Você quer ser modelo? Não. Não, não. Você quer por você mesmo, o seu ego? Sim, pelo meu ego. Que falando nisso é bem crítico. Por quê? Ah, eu não sei. Eu acho que a partir do momento que todas as pessoas que começam a treinar mesmo e ver resultado, elas nunca estão satisfeitas com o que elas ganham. Elas sempre querem mais. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, como eu. E eu fico bem paranoica mesmo. Vai ver a Iesa com... Daqui a quantos anos você tem, Iesa? 23. É que nem perguntar peso. Dá vontade de já meter 3, estava bacana. 23. Então, vai chegar com 32 no corpo ideal. Isso a gente espera. Eu também espero. Aí você vai continuar malhando muito. Quanto tempo de academia você faz? Qual que é a sua rotina diária? Vamos lá. Eu vou na academia, pego meu poodle, ponho no meu carro e vou. Pudou não, é pincher. Falando em pincher, ela tem... Quantos pincher você tem na sua casa? 13. De 23 cavalos, ela deve ter deixado fugir os cavalos, perdeu os cavalos, se transformou em pincher. Não, a gente já percebeu que tudo em casa é exagerado, né? Quantos pincher você tem? 13. 13 pincher. Imagina isso latino. Não, é insuportável. E é que nem gente baixinha, né? Você já percebeu quanto menor eles são? Cuidado com a polêmica com gente baixinha. Não, mas gente baixinha. Você tem amigo baixinho? Quem que é amigo baixinho? Não tem, acho que não tem. Acho que a gente não tem muito amigo baixinho, né? Não tem. Não, não tem. E aí, sua rotina é essa? Você acorda pela manhã, vai das suas aulas, né? É, eu faço estágio de manhã. Antes da pandemia. Antes da pandemia. É, porque nessa pandemia a gente bebe, 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 bebe e bebe mais um pouquinho. Água, viu, gente? A gente não bebe muito. E aí, antes da pandemia, você ia dar as suas aulas e passava o dia inteiro na academia? Praticamente o dia inteiro, porque eu fazia estágio de manhã, fazia estágio à noite e à tarde eu treinava e dava aula. E de final de semana, face news? De final de semana, face news. Cortina, né? Bem... Bem pesada. Bem pesada. Passei até ficar muito responsável para com isso, por conta das responsabilidades que tinha, horário, essas coisas. Entendi. E você acordava tão cedo, bem cedo? 20 para 5 da manhã. Às vezes ela chegava, do rolê já ia, né? É, de domingo. Todo domingo era segunda-feira, eu ia trabalhar viradona, né? Não tinha jeito. Entendi. Bom, a gente já está chegando quase no final. Daqui a pouco tem o bate-bol, jogo rápido, vou fazer algumas perguntas. Você vai respondendo com apenas... Eu vou fazer uma... Digitar uma palavra. Você responde com uma palavra. Bem fácil. Daqui a pouquinho. Vamos continuar. A gente está falando da sua rotina. E agora, o que você pretende para o seu futuro aí? Você quer ser professora? Você quer ser professora de educação física? Você quer ser veterinária? Ou você já gostou dessa parte de mídia e quer investir nessa carreira? Preciso me aperfeiçoar, estudar, criar meu portfólio, sair do Face News e conquistar minha área, assim. O que você acha? Para falar a verdade, eu estou bem confusa ainda em relação a isso, porque... Você tem três opções. É. E são difíceis, porque eu gosto das três, né? Eu gosto das três. Estamos de volta com o Papo Livre, aqui, recebendo hoje a Isa Carolzelli. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu vou agradecer daqui a pouquinho, mas antes a gente vai para esse bate-bola, imitando a Marília Gabriela, lógico. O Papo Livre vai ter essas relíquias da TV brasileira. Então, eu vou começar com uma palavra e você responde com uma palavra. Pode responder aleatório, quantas palavras você quiser, mas o intuito é você responder apenas com uma palavra, tá bom? Vou fazer com você, nesse começo, cinco palavras e você me responde esse bate-bola. Primeira palavra, amor. Uma bosta. Família. Tudo. Dinheiro. Necessário. Sonho. Muitos. Carros. Os melhores. A Iesa por A Iesa. Foda. Foda. Terminou com foda, né? Boa. Bom, Ea, obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha muito sucesso no Boletim Face News. A gente... É, o Boletim Face News está rolando. Já foi... Já gravou o segundo programa, né? Segundo programa. Segundo programa. Essa semana ela também tem gravação aqui nos bastidores da live do Face News. E a gente agora, você vai começar a procurar lives de famosos, né? Sim, isso mesmo. Isso aí. Então, obrigado. Sucesso no Boletim Face News. Obrigada. Espero que você volte aqui no Papo Livre muitas vezes. Sucesso para você também com esse novo... Formato, né? Do Papo Livre. Que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. E na próxima semana a gente volta com o próximo convidado aqui na TV Ibaté. Eu quero a sua audiência, pelo seu carinho. Uma boa noite e até a próxima. Fui! E aí, eu quero a sua audiência. E aí, eu quero a sua audiência. E aí, eu quero a sua audiência. E aí, eu quero a sua audiência.